Vague estreando no canal, amigo amado. Faz tanto tempo que a gente não se vê, que em 5 minutos de conversa ele me contou que morou em Pirinópolis, no Maranhão. Maranhão, Pirinópolis, Goiânia, São Paulo, Rio, Estados Unidos. Tirou meio um ano sabático, posso falar? Foi, é, mais ou menos, é. Na verdade sim. Depois a pessoa trabalha desde que nasceu, né? Você acompanha esse rostinho desde quantos anos? 5? Desde os 5, é. Foi um pouco difícil, sabia? É um pouco difícil você se desprender disso. No início eu falei, cara, não, o que é isso? Minha carreira, se eu parar um segundo, o que vai acontecer? Vamos esquecer. E eu, tipo, aí eu fui relaxando, em cachoeira. Ele ficou um ano em Pirinópolis, com a namorada noiva maravilhosa, Antônia, maravilhosa rainha. Cara, a gente abandonou a conta do Instagram. E ficaram um ano pintando quadros e mergulhando em cachoeiras. Ah, vê se a gente não ama esse casal, se a gente não quer morar com eles. Em Pirinópolis. Todos veganos, vegetarianos. Você tá vegano agora? Não, eu não consigo, assim. Eu tentei, já tem alguns momentos, assim, que eu até consigo ficar, mas pra sempre, assim, eu não consigo. Qual foi o momento do ano sabático? Qual foi o momento que você... Que ano foi isso? Não, que ano não. Em que momento de vida e de ideia que você tava tendo, quanto a gente tava... Qual foi o primeiro destino? Primeiro destino foi Goiânia. É, na verdade, você vai pra outro lugar, pra fora, de onde você tá, pra voltar pra dentro. Pra entrar pra dentro, total. E aí a gente foi pra Chapada dos Veadeiros, que é, eu acho que o primeiro lugar que você entra numa natureza tão imensa, assim. É, lá tem umas cachoeiras, assim, uma coisa assim que... A natureza forte, né? Grandiosa, assim. Tudo meio rústico ainda, não tem, tipo, grandes hotéis, não tem nada disso. Então você dá uma... Você olha pra um outro lugar, assim, e é, tipo, abre esse caminho, né? Aí a gente ficou em Perinópolis um tempão, a gente fez isso... Mas vocês já foram pra ficar um tempão ou não? Vocês foram só passear? Por exemplo, a vez que eu fui pro Maranhão, eu fiquei três... A gente ficou três meses no Maranhão. Maranhão, pra quem já foi, assim, Maranhão não é São Luís, né? A gente foi pra Barreirinhas, que é os Lençóis. Ficar três meses nos Lençóis é quase que, assim, é, tipo, largar uma vida mesmo. Retiro. Porque é um lugar super... Tem um acesso difícil, você tem que ir até São Luís, de São Luís são cinco horas de carro. Só vocês dois. Só nós dois. Depois, o Orlando, que é o pai da Antônia, ele foi... Tava programado de fazer um filme lá, chama Orla Mundo, o filme. E a gente tava lá, a gente tava passando férias, vai, tipo, vivendo essa vida. E aí acabou que a gente virou assistente de direção e de produção desse documentário. Porque era uma equipe francesa e brasileira. E a gente começou a fazer essa tradução de tudo e botar a mão na massa. E a resolver coisas que, como eu sempre trabalhei nisso, ela também e tal. A gente acabou que, pela equipe francesa, eles falaram, eles têm que trabalhar com a gente. A gente entrou, a gente tava lá. E esse filme agora também tá ganhando prêmio no mundo inteiro e a gente tá rodando no mundo inteiro. E eu tô misturando todos os assuntos. Mas é porque, realmente... Vamos, vamos. Como é bom você se desprendeu. Tem uma livre, aprenda. A real, tipo, foi assim. A gente se desprendeu pra viver experiências novas. E a vida surpreendeu. Cara, a gente acabou de ganhar o prêmio do Festival Independente de Los Angeles. De filme independente de Los Angeles. O melhor documentário no mundo inteiro que ganhou é esse, cara. A gente vai receber agora, dia 24 de agosto. Que demais. Lá em Los Angeles. A gente vai pro Festival de Cinema de Miami. Ele tá no Festival de Cinema de Washington. Gente. A gente falou, cara, Maranhão, quem achou, né? Que a gente tava aqui no Maranhão, só no meio das dunas, não sei o quê. Isso virou um grande momento, mas também chegou o momento que a gente falou, não, cara, vamos voltar pra uma rotina. Vamos pro Rio, vamos trabalhar. Eu fiz uma novela, ela foi fazer um programa. Acabou que ela fez um programa agora, por exemplo, que é totalmente ligado a essa vida, assim, solta. Porque ficou até relacionado a isso. Que é um programa sobre cachoeira. Vai ser do Global Site Mais. Que chama Lavando a Alma, ainda não estreou. E eu fui fazer a novela, então a gente voltou. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Aí vamos pra São Paulo agora. São Paulo é, tipo, trabalho 24 horas. Make some money, make some love, né? Make some money, make some love, make some love. É, e aí agora vamos fazer esse tour, viajar no mundo. Mas enfim, você tem que abdicar de algumas coisas, né? Alguns momentos a gente falava, cara, será que a gente tá deixando de passar algumas coisas e tal? Tipo assim, trabalho, que às vezes você fala, não, porque você tá no meio... Por exemplo, me chamaram pra fazer uma série em Portugal e eu não pude, porque eu tava no meio da Chapada dos Iadeiros, sabe? Você quer amanhã pra Portugal? Falei, amigo, eu tô no Chapada, como é que eu vou amanhã pra Portugal, sabe? E eu fiquei, tipo, super mexido com isso. Um ano em Pirinópolis, eu quero saber disso. Ah, a gente, tipo, tinha a nossa horta, a gente comia as coisas... Vocês moravam numa casa, vocês? A gente tem uma pousada lá que chama Morada do Sol, a gente ficou nessa pousada. Foi quase um ano, não dá um ano, não. Convivi em todas as regiões também, não só Pirinópolis, né? Ficava muito em Goiânia, que é duas horas, ia muito pra Brasília, pra toda aquela região ali. Plantava as coisas ali, ia pra cachoeira, né? Vocês cozinha? Eu cozinho algumas coisas, faço, e a Antônia também criava. A Antônia teve um momento que ela era raw, que é quando você come a comida crua. A gente começou a pintar, tipo assim, totalmente intuitivamente, assim, muito louco. Uns quadros, assim, tipo, eu pintava umas paisagens muito loucas. Ela pintava uns rostos, assim, parecia, tipo, até um... Tinha recebido um negócio ali. Mas foi uma experiência muito intensa, sabe? Transformou? Transformou de verdade. Eu, por exemplo, eu fumava cigarro, parei de fumar, sabe? Comecei a pensar em mim, na minha saúde, pensar, tipo, eu como um ser humano mesmo. Essa coisa de plantar, ver, ficou muito mais forte, esse contato. Você fica com uma sensibilidade muito diferente, sabe? De escolher, fazer suas escolhas também, né? Porque eu acho que no meio do furacão aqui da vida urbana, a gente é muito atropelado. E aí, o que sai mais rápido... O mundo de hoje, de Instagram, de tudo isso, é muito interessante. Mas ele também te induz a muita coisa, sabe? Você tem que estar, você tem que estar bonito, você tem que estar bem vestido, você tem que estar sempre inativa, ser o cara descolado, não sei o quê. É uma cobrança que talvez não seja o que você, como ser humano, é. Às vezes, é muito mais simples a paz, né? Porque a felicidade é um pouco que está relacionada pra mim à paz. Então, acho que é... É tipo, aonde buscar, né? E o que buscar. A gente procura tanta coisa fora e tá tudo dentro. Por isso que eu acho importante essa pausa. Não necessariamente, tipo, não é todo mundo que pode mudar, largar tudo e mudar, ou tirar um ano sabático, ou qualquer coisa. Mas no seu tamanho, de algum jeito, você consegue... Pra mim, funcionou muito uma pausa de 20 dias no começo do ano, que foi o meu retiro... 15 dias, que foi o meu retiro, que já transformou muita coisa dentro de entender a força e o tamanho mesmo, assim, do que a gente tem dentro. Pra fazer boas escolhas. E que não tá nem só no alimento que você plantou, né? Mas no que livro você vai ler, que tipo de pessoa você quer conviver, sobre que assunto você quer falar. É um autoconhecimento mesmo, né? Porque a questão, assim, por exemplo, Maranhão, eu fui com uma mala de mão. Porque eu fui pra passar uma semana. A gente ia passar o aniversário do Antônio. Ah, vamos passar o aniversário. É o quê? Uma semana a gente vai e volta, tá? Fui com uma mala de mão. Fiquei três meses com uma mala de mão. E você vê que você não tem necessidade de nada. Eu tinha duas calças, três shorts. É aquilo que você precisa, na real, né? Mas se você pudesse dizer, assim, tipo, um antes e um depois dessa experiência... Vocês querem voltar? É uma coisa que vocês vão continuar fazendo? Não, eu acho que sim. Cansa um pouco também. Sim, tipo, você viajar muito também. E às vezes o tempo muito parado. Às vezes você fala, cara, peraí, eu preciso de também... Eu quero agora ir pra uma balada. Eu quero escutar uma música ali, sei lá. Mas eu acredito que, assim, agora a gente tá bem focado em criar, em trabalhar, em botar em prática todas as nossas... Descobertas. Que vieram também, sabe? Mas eu acho que isso vai ser uma coisa eterna, né, sabe? Porque vem muito, né, Vag? Vem muito insight no silêncio. Vem muito insight na natureza. Vem muito... Esse vídeo fica meio como um convite pra você se dar essa experiência de viver o ócio. Eu tenho um mega discurso aqui, né? Maravilhoso! Tipo, sentado e eu venho viver a nova vida. Não, maravilhoso. Eu acho que é isso. Eu acho que é de novo. É um convite. E parece que é fácil você falar assim, Ai, tá, beleza, Maranhão, três meses. Mas realmente vai enfrentar o ócio três meses. É, saudade também. A saudade dos amigos. Não, não. E eu acho que assim, o silêncio de você... Tudo bem que você tava com a Antônia, mas assim... Quero ver também os casaisões aí de longe. Tipo assim, tem que ser uma relação saudável e maravilhosa. Pra entender esses silêncios e passar por cima deles. E pela rotina e pela mesmice. Pela falta de opção em volta, né? E ao mesmo tempo tanta opção. Você parar pra prestar atenção em tudo que você tem dentro, que é muita coisa, é pros fortes. E eu penso assim, se eu tiver filhos, eu vou fazer isso com meus filhos, que você vai se preparar, que vai ser tudo tipo de circo, sabe? Eu vou comprar um trailer, vamos morar no meio da... Não sei, vamos passar. Imagina que delícia. A família da Antônia tem um pouco isso, eles já moraram em vários lugares, sabe? Eu acho que essa coisa de você criar uma nova retina, uma nova rotina, retina não, uma nova rotina, acordar, conhecer um novo padeiro, fazer amizade com o vizinho, não sei o que, é muito legal isso. Isso alimenta muito, sabe? Você te inspira. Bom, agora esse foi o primeiro vídeo, vamos falar no segundo vídeo. É, essa é a estreia do Wagner no canal, entendeu? Daqui um mês vai voltar o novo... Vai ser o mesmo figurino, mas tudo bem. Daqui um mês vai voltar, mas é que foi irresistível, porque é uma pauta recente. Então, manda aí pros amigos de vocês, pra quem tá afim de fazer uma escolha, de sair da rotina, de experimentar uma coisa diferente. Quem tiver uma casa pra emprestar, pra eu fazer uma próxima rotina também... É só você mandar by mox no Instagram, o Instagram voltou, né? Voltou, não, agora eu tenho... Normal, vida que segue. Quem sabe, sabe que eu tenho atualizado todo dia. Vida que segue, vida que segue. Mas eu sofri, olha, era difícil, parecia tipo um vício mesmo, eu sentia falta, eu pegava o seu celular... Parecia um vício? Eu pegava o celular e falava, opa, não tem mais, o que eu vou ver aqui? Aí você destrava a tela e trava a tela, não tem o que ver, né? Ok, tem o WhatsApp, tem não sei o que, mas isso não é igual, cara, porque são várias realidades ali, né? Ó, tomara que vocês tenham gostado, obrigada, eu amei, eu amei mesmo. Eu também. Eu achei foda a nossa conversa, acho que eu quero ir pra Perinópolis ficar um ano lá. Cara, vale a pena. Vou encerrar esse vídeo porque eu já tô cansada de vender Caraíba pra vocês. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Então, olha que tenham gostado. Beijo. 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 Beijo.